Está aceso aqui, tá? Está aceso? Bem, vamos começar com a revisão, apresentando os resultados fundamentais para essa primeira parte. Então, primeiro tem o teorema fundamental do cálculo. Primeiro, o teorema fundamental do cálculo. Diz o seguinte, sejam e contidem R um intervalo intervalo, tá? F uma função F uma função contínua em i, tá? No intervalo i, é a função contínua no intervalo i, e a um número real pertencente ao intervalo i. Então, essas são, essas são as hipóteses, tá? i contínua em R intervalo, é a função contínua em i, e a pertencente a i. Então, diante disso, a função seguinte função, seguinte função, g de i em n dada por tem a g de x. g de x é a integral de a a x, integral definida no intervalo a x da função f. Tá certo? Qualquer que seja o x real, qualquer que seja o x pertencente a i, seja o x real, não, qualquer que seja o x pertencente a i, essa função, ela é diferenciável, ela é uma função diferenciável com a derivada da g em x igual a f de x, qualquer que seja o x pertencente a i. Em outras palavras, teorema, que é o primeiro teorema fundamental do cálculo, diz que toda função contínua no intervalo i possui uma primitiva nesse intervalo. E tem uma primitiva dada por um integral. E nós sabemos que todas as primitivas de uma mesma função no intervalo diferem nesse intervalo por uma constante. Então, qualquer outra primitiva da função f no intervalo i é a função g mais uma constante. Esse é o primeiro teorema fundamental do cálculo. Ele diz, por exemplo, para para f de x igual a integral, por exemplo, de 1 a x de 1 sobre o 4 mais 1 integral em u e veja que essa integral aqui ela está definida em x qualquer que seja x real para f de x igual a isso. Quer dizer, essa função é uma função diferenciada. Quem é o intervalo i aqui? Quem é nesse caso? a reta. Quem é o a? O a é 1. E quem é a função f? É a função 1 sobre o 4 mais 1 que é a função contínua em toda a reta. Então, eu tenho as hipóteses desse teorema que é o primeiro teorema fundamental do cálculo. E para f de x é isso aqui. O que é que diz esse teorema? Diz que f é diferenciável, ou seja, f tem derivado em todos os pontos de r e quem é a derivada de f em x? Quem é? É a função que eu estou integrando em x. 4 mais 1 e isso aqui vale também qualquer que seja o x real. Tá? Esse é o primeiro teorema fundamental do cálculo. O segundo teorema fundamental do cálculo que ele é operacional ele diz o seguinte sejam sejam A e B números reais com A menor do que B tá? E F E F uma função função contínua contínua no intervalo fechado a B tá? Tá? Então você tem AB reais com A menor do que B e F uma função contínua B. Essa função ela tem primitiva ela é contínua nesse intervalo toda B o teorema fundamental do cálculo diz que toda função contínua no intervalo nesse intervalo possui uma primitiva mas o segundo teorema fundamental do cálculo diz o seguinte se se tá uma função G se uma função G é primitiva é primitiva de F no intervalo fechado a B o que significa uma função G ser primitiva da função F no intervalo é que ela é diferenciada nesse intervalo e a derivada dela é a F tá então se uma função G é primitiva de F em AB então a integral definida de AB da F é igual a G de B menos G de A então você tem um valor exato para a integral definida via uma primitiva então esse teorema ele relaciona a integral definida com a integral indefinida tá portanto é daí que sai né que a integral tá por exemplo a integral de X3 vezes a integral em X de 1 a 2 quem é quem é é primitiva de X3 X4 sobre 4 tá certo de quanto de 1 a 2 então isso é o valor dessa função no 2 tá que fica 16 sobre 4 dá quanto 4 menos o seu valor no 1 que é quanto 1 quarto que dá quanto 15 quartos 15 quartos não é 15 quartos tá é por isso é desse teorema esse é o primeiro teorema fundamental do cálculo esse é o segundo teorema fundamental do cálculo sendo esse consequência desse e esse aqui é a consequência direta do teorema do valor médio para a integral definida que eu não vou que eu não que eu não mencionarei aqui tá então a IP reais intervalo a B e F uma função contínua em AB portanto ela tem a primitiva ela tem a primitiva não ela tem uma primitiva se uma função G é primitiva de F em AB porque se ela tem a primitiva ela tem infinitas sabe e se G é uma primitiva de F em AB então vale isso aqui tá bom tá certo agora tem um outro resultado que é a mudança de variável na integral indefinida sendo esse resultado a base tá pra toda técnica de integração todas as técnicas de integração baseiam-se na mudança de variável na integral indefinida que que consiste no seguinte tá você observe né só recapitulando aqui se F é uma função contínua se F é uma função contínua G é uma função diferenciável tá e F grande e F grande é uma função tal que e F é uma função diferenciável é uma função de feren se há tal que a derivada da F grande é a F pequena e claro e claro se F é uma função contínua existe essa F grande por quê porque em cada intervalo contido no domínio da F pequeno há uma primitiva para F pequeno então é só pegar a F grande definida em cada intervalo onde a F pequeno está definida ok entendi então se F é uma função contínua G é uma função diferenciável e F é uma função diferenciável tal que isso aqui acontece então você tem o seguinte quem é essa integral aqui ó tá repare que eu estou integrando uma função contínua porque aqui eu tenho a composta de funções contínuas tá certo vezes ah desculpe G é uma função de classe C1 não só diferenciável digamos uma função aqui de classe C1 mas de classe C1 de uma função não 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 o que é uma função de classe C1 é uma função que é diferenciável e a sua derivada é contínua e uma função pode ser diferenciável e a derivada não ser contínua isso aqui é só é uma exigência aqui pra você ter uma função contínua aqui pra existir essa integral pra ter essa integral tá porque se ela é de classe C1 G linha contínua a G é contínua a F é contínua a composta de funções contínuas são contínuas com a função contínua e que eu tenho um produto de funções contínuas tá então então isso aqui vai ser vai ser vai ser o que vai ser a integral de quem da derivada da F grande aplicada onde G de X vezes G linha de X integral em X e isso aqui é portanto é portanto olha pela regra da cadeia isso que aqui está é a derivada da composta de F grande com G pela regra HB só que a integral indefinida de uma derivada é a função que aparece na derivada então isso aqui é o que é F composta com G de X tá certo mais uma constante então eu tenho essa integral eu tenho essa integral não não é a derivada da F composta com G então então F linha de G de X vezes G de X quem é que dá isso quem é isso aqui pede para o G sair imprimir a lista do Brasil traz e entrega para mim tá quem é a derivada disso aqui regra da cadeia derivada da composição é a derivada da F grande aplicada em G de X vezes a derivada de G de X tá só que quando eu chego aqui eu tenho a integral de uma derivada a integral da derivada de uma função é a função integral indefinida tá então você tem isso aqui ou seja isso aqui é F de que de G de X né mais uma constante ok aí isso aí dá um dá um vamos dizer assim dá um processo dá um por exemplo chamar assim um processo mnemônico na realidade a mudança de variável na integral indefinida porque você tem o seguinte ó daí eu vou até destacar em preto aqui daí desse resultado com U igual a G de X aí eu vou fazer uma mudança de variável daí com U igual a G de X tem-se primeiro quem é D U só pra guardar aqui ó D U quem é abusando da anotação quem é é G linha de X de X e você tem isso eu vou usar isso aqui pra ressaltar e essa integral aqui essa integral aqui ó F de G de X vezes G linha de X de X quem é isso ó quem é isso isso aqui é F grande tem U mais uma constante mas quem é isso é a integral claro certo então você tem aqui um processo de passar daqui pra cá que a mudança de variável na integral indefinida isso aqui é o U e quem é isso aqui quem é D U com isso você passa direto daqui pra cá tá isso é a mudança de variável na integral indefinida tá é a mudança de variável é que suporta todas as teclas de integração quase todas que tem uma que não é por aí quase todas as teclas de integração que vocês verão tá dá-se de variável a partir daqui pra cá por exemplo você já já aprendeu né você já aprendeu lá no cálculo 1 a resolver essa integral aqui ó essa integral aqui a integral por exemplo de x vezes raiz quadrada de x2 mais 1 integral em x isso aqui sai por uma mudança de variável eu quero saber que é essa integral indefinida ou seja qual é o conjunto de funções cujas derivadas em relação a x são todas iguais a essa funçãozinha aqui então você faz uma mudança de variável como qual é u igual a x2 mais 1 com isso quem é du 2x 2x ó tá e aí você arruma isso aqui pra poder fazer a mudança quando dá pra arrumar no caso aqui dá isso aqui fica o que? fica 1 meio porque 1 meio porque você vai pegar escrever raiz de x2 mais 1 tá aparecendo aqui cara vezes x mas aí eu vou multiplicar por 2x e como eu vou multiplicar por 2x pra formar o du pra compensar e não alterar o valor do que eu tô fazendo do que eu tô atrás eu divido por 2 fora já que a integral de uma a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função portanto no processo inverso a integral indefinida de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral indefinida da função eu falo dessa maneira mas não sei se vocês lembram a integral indefinida não é uma função é um conjunto de funções mas por causa do conceito de primitiva e intervalos que estão contidos no dominação eu posso me expressar dessa forma tá ok então aqui ficou conveniente isso aqui ficou porque isso aqui é o u enquanto isso quem é é o du então eu faço a mudança faço a mudança conforme isso aqui ó tá passo daqui pra cá então isso aqui fica o que meio da integral de quem raiz de u integral em u e portanto isso é o que o meio da integral de u elevado a um meio integral em u integral em u tá e aí fica o que o meio de quem qual é a integral de u elevado a um meio u elevado a quanto 3 meios sobre 3 meios mais uma constante diga diga e aí